que a narrativa de final dos tempos, a narrativa de juízo, ela começa quando? Quando Yeshua, quando que é o gatilho, o gatilho que Yeshua começa a abordar sobre o final dos tempos? Quando os discípulos, vulgo igreja, começam a elogiar a estrutura dos templos. E a primeira coisa que ele fala é que não ficará pedra sobre pedra, porque ele é o templo, é pra ele que devemos olhar. Não é para pedras, não é para aparência, não é igreja católica, apostólica, romana, ortodoxa, gospel e vai. Olha só amor, olha só, olha só, quando as pessoas, né, as pessoas estarão olhando para os tempos, a estrutura dos sistemas religiosos, quando as pessoas estiverem dependentes daquilo, dependentes da estrutura, dependentes de uma fezinha, né, porque hoje nas igrejas evangélicas é a fezinha, né, você dá o dinheiro da campanha, vai lá o suposto pastor, sobe o monte, faz lá uma encenação, ou aparece uma profetada, aparece uma profetada, vem de profetada, né, então, e você vê aí, quem é que estava elogiando o templo, as estruturas, quem estava elogiando o sistema, era qualquer um? Não, era quem? Discípulos. Os discípulos. Não, 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 peraí, era o idólatra. Não, era os discípulos. Os discípulos estavam elogiando as estruturas do templo. Olha aí, Yeshua, olha só que coisa linda esse, olha esse templo, olha essa estrutura, olha essa mega church, olha esse som, olha esse telão. Mas senhor, nós temos um palanque aqui com bateria, guitarra, jogo de luzes. Aí, 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 Yeshua, hoje Yeshua está falando para essa igreja, vocês vão acabar sem nada. A igreja hoje está idolatrando, está dizendo, a igreja hoje está falando assim, Ah, não queremos sofrer não, Senhor. Olha a estrutura dos nossos templos. Eita! A igreja hoje está dizendo isso. Aí vem a Apocalipse que fala, e lembrou-se Deus da grande bagunça. A igreja hoje está assim para Cristo. As pessoas estão dentro dos templos, estão assim. Ah, não queremos sofrer. Não queremos sofrer perseguição, aflição, dores de parto. Não queremos. Porque olha a estrutura que montamos. Olha a estrutura dos templos. Temos até influência política. Olha só. Discípulos. Aqueles que se dizem discípulos. Aí Yeshua vira para o discípulo. Não sobrará pedra sobre pedra. Vocês estão querendo conforto? Vocês estão querendo me comprar? Querendo, né? Vocês estão presos. A estrutura. Vocês têm orgulho da estrutura dos templos? A estrutura que vocês construíram? Vocês vão ficar sem nada. Vocês sofrerão perseguição. Vocês vão perder tudo. Ah, olha aqui para Yeshua. Uma salva de palmas. Olha só. Desmantelou legal, cara. É assim que a igreja está, né amor? Que essa dita igreja. Essas black shirts. Tudo no conforto. Tudo na... Black shirts ainda vai. Quando é sapatinho de fogo. Camisa não sei do que. Ah, amor. Está generalizado, viu? O negócio é meio grande. Hoje para mim é... De cada 10 mil é um ou dois. Sabe? Olha eu dar um som não sei das quantas. Gafanhoto do inferno. Está complicado o negócio, irmão. Está complicado. Mesmo se às vezes a igreja é legal, tal, é simplesinha, mas o pastor prega mentira para poder manter o povo lá dentro. Eu sei muito bem, eu fui pastor, família de pastor, sabe? Eu conheço o pastor, pastores que são assim ainda. O cara tem que pregar, tem que pregar mentira para manter as pessoas dentro da igreja, para poder dar dízimo. Sabe? Mas... O que acontece? Mas o que acontece? As pessoas vão cair do cavalo. Olha só, olha só como que está o mundo. Eu vou apresentar as notícias ainda. Olha como que está as coisas. Aliás, por mais duro que seja, as pessoas, além de cair do cavalo, vão ser perseguidas por quatro cavalos. Cômico e triste. Irmãos, irmãos, é questão assim, já vão acabar com dinheiro. Quando acabar com dinheiro de cédula e virar digital, meu irmão, eles vão pegar esse CDBC e vão transformar tudo numa carteira digital, numa identidade digital. E o Fórum Econômico Mundial, a ONU, falou, olha, tem que ser chipre implantado. Acabou! 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 Ei! Acabou!